Bom dia, sabadão! Estamos aqui mais uma vez trazendo pra você super ofertas da Govesa Independência quase novos. É isso mesmo, mais de 150 carros no estoque pra você este final de semana aqui na Govesa Independência. Temos Gol, Corsa, Celta, Palio, caminhonetes, carros de todos os preços, de todas as marcas, carros revisados, carros com garantia, é aqui na Govesa Independência, 39464444. Se você quer realizar o seu sonho de comprar um bom carro com um preço justo, venha pra cá. Govesa Independência, a melhor equipe de quase novos de Goiânia, 39464444. Estamos hoje de plantão até as 15 horas esperando por você. Estamos de volta mais uma vez trazendo pra você agora super ofertas. Estrada 200910 completa, é isso mesmo. Estrada 200910, advento, completíssima, carro de primeira qualidade, gabina estendida, na super promoção do final de semana, apenas 31.900, é isso mesmo. Se você quer um carro utilitário, completo, um carro que vai te oferecer o conforto, ainda serve pra você trabalhar, esse é o carro. E olha só, EcoSport, completa, 2011-12, único dono, completíssima, apenas 41.600. Carro Total Flex, cor branca, cor do momento, é só aqui na Govesa, 39464444, de plantão hoje até as 15 horas. E olha só, Saveiro Cross, 2011-12, único dono, 1.6, a mais econômica da categoria, na promoção do final de semana também, apenas 36.900. É isso mesmo, Saveiro Cross, 2011-12, completa, apenas 36.900. E olha só, mais uma oferta pra você, CrossFox 2008, modelo 2009, completíssimo, único dono, apenas 29.900. De 32.500, por apenas 29.900, é aqui na Govesa. E veja só, Gol G5, é isso mesmo, Gol G5, Voyage, Celta, Palio, Corsa, hoje na promoção aqui pra você, todos os carros em promoção até as 15 horas. Veja só, Quasinovos Govesa, 39464444, de plantão hoje até as 15 horas, 39464444. A melhor equipe de vendas de Quasinovos de Goiânia é aqui na Govesa Independência. Venha pra cá!